Olha aí, legal! Você sintonizada aí no Shopgar e agora nós estamos aqui no ST Veículos. E aqui ao meu lado está ele, o Ricardinho, com as suas tentações automobilísticas. Tudo bem, né, Ricardo? Tudo bem. Vamos começar aí com uma S10, cabine dupla, 2013-2013, é modelo novo, flex 2.4. O caminhonete está em perfeito estado, com 32 mil quilômetros e o preço 65,900. Isso mesmo! Como vocês já podem visualizar nas imagens, o automóvel está realmente impecável. Vejam só que maravilha de automóvel. Eu já chequei a pintura, não existem detalhes, ok? O automóvel está impecável. Agora eu chamo a atenção para que vocês visualizem o quê? Os pneus. Olha só que maravilha de pneu, uma roda maravilhosa. E, Ricard, esse automóvel aqui, ele é pau para toda a obra. É isso mesmo, por se tratar de um veículo utilitário, o veículo é bem conservado, o interior dele é bem cuidado, não tem detalhe nenhum, sujeira nenhuma. O veículo é da cidade aqui mesmo, com 32 mil quilômetros. Está com as revisões todas em dia e o veículo está em perfeito estado. Sim, muito conforto, aliado à economia. Vejam só, muito espaço nessa cabine dupla. Segurança para as crianças, porque nós temos ali, inclusive, uma trave especial. É isso aí. As portas traseiras travam aí, para a criança não abrir por dentro. A carroceria, meu amigo, já é um charme à parte. Vejam vocês que amplo espaço. Dá para carregar muita coisa, tanto numa viagem, ou mesmo se você for utilizá-la a trabalho. Agora eu chamo a atenção para o motor. Vejam só que motor maravilhoso, muito lindo, muito bem cuidado. O Marcelo, o Ricardo aqui, eles têm uma preocupação muito grande com os automóveis aqui no STV. Veículos, porque é o seguinte, né, Ricardo? Um automóvel desse, meu amigo, é um carro que a gente deve realmente ter um cuidado especial. É isso aí, cuidado especial. Se tratar de um veículo utilitário, sonho de consumo da maioria das pessoas aí, é só vir conferir aqui. E o preço não tem igual, R$ 65.900. Ok, essa foi a nossa primeira opção de automóveis aqui no STV. Legal, gostei, tenho certeza que você aí também, né, o coração bateu forte, né? Vem voando aqui para o ST, meu amigo. Ricardinho, vamos lá para o segundo carro? Vamos lá para a segunda opção. Bom, legal, hein? Nós estamos aqui no STV Eículos e agora vamos apresentar mais uma opção através do Ricardo. Ricardo, de cara já vou falando, amei esse Peugeot. Isso aí é um esportivo da Peugeot. É o Peugeot 308, 1.6, veículo super econômico, com opcionais, completo, veículo com 40 mil quilômetros, único dono, tirado em franca. Não tem detalhe nenhum e um preço excelente, R$ 41.900, cabe no seu bolso. Com certeza, meu amigo, vejam só pelas imagens a maravilha que é esse Peugeot que estamos apresentando nesse momento. O automóvel está com a pintura em perfeito estado, sem detalhes, quilometragem baixíssima. Chama atenção agora para o porta-malas, vejam só que porta-malas amplo, dá para carregar muita coisa aí no seu dia a dia, né, para você poder fazer compras ou mesmo fazer uma viagem de segurança. E como o Ricardo já disse, é um automóvel muito econômico, bonito, estiloso. Ricardo, na verdade, esse carro aqui é aquela velha história. O caboclo pode ser até feio, mas num carro desse ele fica até mais bonito. Com certeza, fica bem bonito mesmo. Um veículo para utilizar no dia a dia aí, para trabalhar, por se tratar do motor 1.6 econômico, um desempenho bom. Para viajar também, um excelente espaço interno, porta-malas bom. Pode vir conferir que está aqui à disposição. Isso mesmo, vejam só o motor muito bem cuidado, né, o automóvel é todo higienizado, já saia daqui com todas as garantias do ST Veículos. Pneus, pneus em perfeito estado, meu amigo, olha que maravilha de rodas, lindíssimo mesmo. Olha, eu estou impressionado. Vamos repetir o valor. O valor é R$ 41.900. Ricardo, então o automóvel está à disposição, inclusive para aqueles que desejarem fazer um test drive. Com certeza, pode vir. Se você tiver um veículo para colocar na troca, a gente faz uma super avaliação do seu veículo aí, pode vir e a gente faz negócio. Isso mesmo, mais um automóvel que está à sua disposição aqui no ST Veículos, sinônimo de bons negócios. Ricardo, gostei, vamos para a terceira opção? Vamos lá para a terceira opção. Legal! Ah, meu amigo, agora é o seguinte, o coração de vocês irão bater muito mais forte, seus olhos irão brilhar. Ricardo, por favor. Está aí um veículo, sonho de consumo de todo mundo, é um Civic LXS automático, 2010, na cor prata, o veículo está em perfeito estado de conservação, com bancos em couro, piloto automático, computador de bordo, som, o veículo está igual ao zero quilômetro, não tem detalhe. E um preço excelente, R$ 44.900, cabe no bolso de qualquer um aí, olha. Isso mesmo, olha só que automóvel lindíssimo, maravilhoso. Imagine esse automóvel aí na sua garagem, meu amigo, você levanta pela manhã, você acorda, você vai lá na sua garagem, dá uma olhada e esse Civic lindíssimo está lá, esperando você, para que você possa utilizar de toda essa tecnologia no seu dia a dia. Vejam só que amplo espaço interno, muito conforto, um automóvel com a quilometragem baixíssima, um porta-malas imenso, generoso, pneus ok, uma roda realmente que chama atenção, o motor então em perfeito estado. Ô Ricardo, esse automóvel ali não tem detalhes? Sem detalhes, a pessoa é o único dono, bem cuidado, todas as revisões feitas na concessionária, é, vim conferir aqui o veículo, está perfeito. Isso mesmo, venha fazer um test drive nesse Civic, olha só que maravilha de automóvel, hein. Ele poderá ser seu, meu amigo, por um preço acessível, que claro, cabe no seu bolso. Ricardo, vamos repetir o valor. O valor é R$ 44.900. Para não percar tempo, meu amigo, venha aqui para o STVeículos, venha conhecer essa máquina de perto, olha só que maravilha de automóvel, ok. Nossa terceira opção e temos mais uma, e parece que é uma surpresa. Isso aí, mais uma opção, vamos lá. Legal. Bom, legal, hein, nós continuamos aqui no STVeículos, agora vamos apresentar um automóvel também maravilhoso. Ricardo, amei. É isso aí, é uma captiva Sport V6, 4x4, o veículo está em perfeito estado de conservação, não tem detalhe nenhum, foi tirado zero com a gente aqui, o veículo está revisado, o interior dele higienizado, não tem nenhum defeito, o veículo está em perfeito estado e um preço excelente, R$ 52.900. Vejam as imagens, é uma captiva realmente diferenciada, chama atenção para os pneus, os pneus lindíssimos, olha só, eu amei, viu, esse pneu aqui está, essas rodas aqui, Ricardo, olha, eu vou te falar, viu, muito bom gosto. É isso aí, as rodas são originais do veículo, veículo, todos os acessórios que tem nele, tudo original de fábrica, não tem detalhe, é perfeito. A pintura em perfeito estado, como o Ricardo já disse, sem detalhes, isso mesmo, e agora eu chamo atenção para quê? Para o interior desse automóvel, vejam só, muito conforto, um painel lindíssimo, alta tecnologia, empregada pela GM, da General Motors, e agora o porta-malas, olha só, muito generoso esse porta-malas, cabe muita coisa dentro, dá para você fazer suas compras, colocar as suas malas e fazer uma viagem em alto estilo, inclusive é um automóvel que ele está à altura um pouco maior que os demais. Esse aí, para se tratar de uma SUV, você fica em uma posição para dirigir confortável, um amplo espaço interno, porta-malas, cabe bastante mala para você que tem família aí, é só vir conferir aí o veículo aqui na loja, está em disposição aqui na loja, pode falar com a gente aqui, você que tem um veículo para colocar na troca também, a gente faz uma super avaliação do seu veículo aí, pode vir que a gente faz negócio. É por isso que nós chamamos atenção para que vocês vejam a loja do ST Veículos, é uma loja que está situada em um endereço privilegiado, muito bem situada, estamos aqui na Avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso, vejam só, é uma loja muito ampla, está repleta de automóveis, de várias marcas, modelos, cores e valores, e certamente você em casa irá encontrar um automóvel que já parcela valor e caiba no seu bolso. Para isso, é necessário que você venha até a loja e faça um test drive, conheça o poder de fogo do ST Veículos. E agora eu chamo a atenção para que vocês visualizem a equipe do ST Veículos. Esse daí é o Felipe, que também faz parte do corpo de vendas, a Deise, que cuida da documentação, o Eduardo, que cuida diariamente da higienização dos automóveis, além do Marcelo, que está aí nessa equipe, juntamente com o Ricardo, que está aqui ao meu lado, que semanalmente apresenta várias opções para vocês. Ricardo, amei as opções dessa semana, parabéns, viu? É uma loja que está realmente preparada para atender o consumidor. A gente agradece aí e aguarda o público aqui para tomar um café com a gente e visitar o nosso espaço aqui. Maravilha! Gravamos uma vez mais aqui no ST Veículos e você continua sintonizado aí no Shop Car. Maravilha! 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 Maravilha!